Elefante colorido, cinza, 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 olha lá que não passa, o que? Você quer é cinza? Está amarelado aqui, aqui também tem, está amarelado, não, 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 cara, inclusive essa camisa flip-tois, cara, você machucou meu filho, você vai ficar aí Ah, esse aqui é cinza, cara, eu machuquei, mas continua sendo cinza, vou passar Elefante colorido, que cor? Laranja Eu tenho laranja, laranja eu tenho, vamos ao próximo aí Óbvio, né? Passa então, filho Isso aí é vermelho, cara, é vermelho isso aí, ó, laranja, olha que laranja, isso aí não é laranja não, é vermelho, cara O que? Isso aqui é vermelho? É orange Vou de um pé só para você, ó, cara, você não tem, elefante colorido, verde Ó, olha de longe, Nike Passa para o piloto Ó, tira essa camisa, aquela é do novo Neymar, cara Ué, por quê? Pode tirar, você machucou meu filho, cara Ó, eu fui sem querer, cara Não tem importância, cara, pode tirar Mas eu posso passar pelo menos, né? Não, não pode passar, não, você pode ir embora Bora, Dinho, o cara veio Bora O cara mandou embora, cara Acho que ficou o novo Neymar, cara Contrato de 20 milhões em vista E aí Obrigado.